A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. Legal, legal, ao vivo, ao vivo, boa noite a todos aí, ligadinho na imprensa do funk, até as 11 da noite aqui, na sua sexta-feira. A homenagem aqui ao nosso amigo Careca DJ, é, hoje, Flash Memories, tá de férias, tá de férias, vamos falar assim que tá de férias, em breve estará de volta com força total aí, o nosso amigo Careca DJ, amigo de todos nós aqui na imprensa do funk, desde já agradeceu o grande César aí, tocou muita coisa maneira, valeu César, obrigado pela cooperação aí, pela credibilidade aí, agora, cada sexta-feira aí, um DJ aí, com certeza, vai vir, vai dar aquela homenagem, vai fazer aquela homenagem ao nosso amigo Careca DJ, é, é, diretamente, na imprensa do funk, em www.imprensadofunk.com.br. Muita gente pelo WhatsApp aqui, meu primo Márcio Brito, meu amigo Chula, que tá no ônibus, tá no engarrafamento, mas tá ligado na imprensa do funk, grande Will, alô Julinho Bailão das Antigas, alô Emerson DJ, alô César, alô Tiago Lopes, a voz. Deixa, deixa eu puxar minha cola aqui, deixa eu puxar minha cola aqui, é, deixa eu passar o dedo aqui, vai ver a rapaziada que tá pelo chat aqui, alô Kelvin, é Kelvin, é Kelvin, isso aí, alô Kelvin, alô Tiago Lopes, alô Fábio, equipe A Bruxa, um que não renomeou aqui, mas vamos sacudir, daqui a pouco tem alosaço pra todos vocês aí, e começar logo com montagem ao vivo, do jeito que o Careca gosta, sempre quando eu tô fazendo, ele pergunta, ué, pensei que você ia começar com montagem, então hoje é com montagem ao vivo, não é isso aí, Careca? É, vamos que vamos, esse é o programa Sotudão das Antigas, até 11 da noite, vamos que vamos! O programa Tudão Das Antigas Tudão Das Antigas Flash Memory Memory Cláudio DJ DJ A CIDADE NO BRASIL 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 saber tá ligado lá, agradecer a todos vocês aí, vamo que vamo Cláudio Cláudio J, Flash Memory KKKK, careca Tinti, Tinti 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 A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som imprensa a imprensa a imprensa a imprensa a imprensa a imprensa a imprensa manda um alozaço também, alô Paul com o amigo Paul lá do Caçador tamo junto Paul a toda a rapaziada alô da Idane alô da Idane alô DG do Martins forte abraço rapaziada aqui tá pelo grupo do WhatsApp da imprensa do Funk valeu só também mandar um alozaço com a minha esposa Viviane minha filha Luisa tão todos aí brigadinho aqui na imprensa do Funk dando aquela força alô Samuel alô Denis alô alô Nassif vamo que vamo cacareca légis v Raven vij nassif vij 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 Flash, demo, você está, você está, você está O programa do Dão das Antigas O Dão das Antigas Impresa 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 Imprensa Vocês, vocês, vocês Outro tema, putão Tais leitinhas, putão KKKK DJ, 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 DJ Alô, DJ, 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 DJ Alô Cláudio, Cláudio DJ, vocês, 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 o problema, putão, das antiga, putão, das antiga, putão, das antiga, caraca, careca, DJ, 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 DJ. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. Alô, 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 Al Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Fog dos careca Fog dos careca Cláudio 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 Música de verdade Fog dos careca Calabar esse meu rica Calabar esse meu rica Calabar esse um rica O programa, turdão das antigas Turdão das antigas Tamorou Agora vou dizer o seguinte Tamorou Agora vou dizer o seguinte Q, 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 Kareka DJ, 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 DJ... Flash Memory O przysta, o przysta, o przysta, o przysta... O problema putin' das antigas Q, Q, Kareka DJ, 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 DJ DJ DJ, 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 DJ A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. Você está curtindo? A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão dos sons. A diferença da imprensa é que você não está ouve, você também sente o porradão dos sons. Alô, funkeiro de raiz Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos, 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 vamos Alô, primo Johnny Cage Imprensa Johnny Cage Johnny Cage Cá, 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 Nega E a música de verdade Bless Memory A TACARATO 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 Flash Memory Você está curtindo? Você está curtindo? Putão das Antíquias A diferença A diferença é que vocês não só ouvem, vocês também sentem um honradão por sons Flash Memory Luz 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 Sia Esquerda E aí cientistinho Os melhores pontos imobiliários Se curte aqui Nas programações da Pensa do funk Acessem já E o preço Do funk 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 Flash Memory Você está hoje O problema São Tais antigos 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 Flash Memory O CISTA O PROBLEMA PUTÃO DAS ANTIGAS PUTÃO DAS CARECAS CARECAS DINCH 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 CARECA CARECA DINCH 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 CARECA CARECA Careca, careca, DJ Cacá, 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 careca Cacá, 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 careca DJ Amém, imprensa Cacá, 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 careca Cacá, 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 careca Cacá, 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 careca Flash, lembra? Ô sim, está bom, sim, está bom Cacá, 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 cacá Ô problema, putão Das Antigas Tudo Das Antigas Legal, legal, legal Tá aí Uma super sequência Só montagem pra rapaziada Do jeito que o Careca DJ Se amarra Sempre quando eu vou começar o programa Ele me pergunta, você vai começar com montagem? Então hoje eu comecei com montagem E o programa vai ser nesse clima Até o final, só lembrar Que daqui a pouquinho, César Tá de volta, tá de volta aí Pra sacudir aqui na imprensa do funk Valeu, obrigado César Vamos que vamos Imprensa do funk é uma família, é a família de todos nós aqui Todos que estão pelo App da imprensa aqui Alô César Alô Fábio Holanda Alô Rádio Imprensa, alô Paul Alô Paul Valeu Mano Cláudio, tô no app Alô para Ana Cláudia Baiana e Renato E eu aproveito e mando um alozaço pra Gilmar Alô Léo também Alô Julinho, o bailão das antigas Julinho Forte abraço, em breve Programaço na imprensa do funk Alô meu primo Márcio Brito Também tá ligadinho no programa Alô Chula Já chegou em casa, Chula Aqui do Gesso de Santa Catarina Alô Samuel Forte abraço, alô Denis Alô Isso aí minha filha, tá mandando um alô Alô Denis Forte abraço Alô Daidane Alô Emerson Alô Estefone Alô Nacife Alô Jackson Alô Jackson Madrinho Tá momentaneamente de férias aí Toda rapaziada aí Valeu mesmo Programaço aí César daqui a pouco Vai sacudir, vai sacudir Vai rolar o Voyage Vai rolar muita coisa maneira Tem até aquele Pensando nele Que a rapaziada se amarra aí Mas ele fala Quando eu começo o programa Pra mim Sacudir Tocar montagem Fazer O que a gente mais gosta de fazer Que é sampliar E fazer montagem ao vivo Tem que falar em montagem ao vivo Flash Memory Mais uma, mais uma Vamos lá O programa Tudão Das Antigas Tudão Das Antigas Só lembrar pra rapaziada 22 horas 44 minutinhos Última sequência do programa Vou tocar Uma sequência de montagem Relâmpago aqui Pra rapaziada Logo após Vou tocar Quatro Rastamonte Alô César Minha esposa Viviane pediu Um pedido é uma ordem Não foi amor? Não pediu não amor? Pô tá me desmentindo ao vivo Minha mulher fala Me desmentindo ao vivo Rapaziada Vamos que vamos Última sequência A diferença Da imprensa É que Você não só Ouvir Você também sente O porradão Do som Você está O programa Tudão Das Antigas Tudo 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 Tá me desmentindo ao vivo Flash Memory Flash Memory Flash Memory Flash Willy Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cométia Para mim, pra mim, pra mim Imprensa Assim 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 I see, I see, I see, I see, I see I see I never knew I'd come to the guys You spot the fashion for satisfaction Ooh, I get my thoughts all to myself Now is the time to show So what can I do So you say, my love is so true Don't go away Cause baby I got a compulsion You know To devotion, baby I got any emotions I can't lie I got a compulsion To devotion Legal, legal Só lembrar que você tá aqui Na minha, na nossa, Imprensa do Funk Em www.imprensadofunk.com.br Só lembrar que tá chegando aí o app novo da Imprensa do Funk Facilidade, a rapaziada vai se enquadrar, vai se amarrar Que eu sei E o negócio é o seguinte Vou tocar Quatro rastamontes aqui Logo após Tem César Geral Funk De volta Prometendo amanhecer o dia Não é isso aí, César Vamos que vamos assim, ó Flash memory Forcista 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 O problema Putão Das antigas Putão Das antigas Beans 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 Like a mighty long time Beans 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 A diferença da imprensa É que Você não só Ouve Você Que Também sente O Horráfico Do som Low Flash memory C-ca-ca-careca Oh, I love you Oh, oh Oh, cista O programa Putão Das antigas Putão Das antigas Oh, oh Oh, oh No, 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 I love you Oh, oh Oh, oh Oh, oh A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. Legal, legal, tá aí, mais uma, mais uma. Alô César, dá ok aí, dá ok, já tá tudo certo, já tá tudo no esquema aí César, só dá ok, falar que tá pronto aqui. Vou tocar essa daqui, qualquer coisa você avisa, eu toco mais uma e quando você estiver pronto é só dar ok, que eu passo pra você naquele esquema. Alô Paul do Caçador, essa daqui eu juntei o que o Paul gostava, o que o Emerson gostava também e saiu isso aqui ó. Flash Memory, 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 Memory. O programa do Dão das Antigas. Imprensa. Imprensa. Flash Memory, Memory, Memory. Os melhores pontos. Você curte aqui, nas programações da Imprensa do Funk. Acessem já. Flash Memory. Você está hoje. O programa do Dão das Antigas. Do Dão das Antigas. A diferença da Imprensa é que você não só ouve, você também sente um porradão. É, torçam. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL